Olha Gabriel, nós estamos na rua Poços de Caldas, Cidade Nova. Esse trecho, ele foi afetado pela enchente do Rio Acre. Acontece que já na manhã de hoje, manhã desta quinta-feira, os moradores foram surpreendidos pelo desbarrancamento, a erosão aqui na parte de trás. Logo mais ali, já é o Rio Acre. E olha, a senhora, como é que é o nome da senhora mesmo? Francisca Nunes. Dona Francisca, aqui era uma casa comum. Todo mundo morando. Quando foi nesta manhã, o pessoal foi surpreendido quando começou a casa a cair. Com certeza, é a casa do meu pai e da esposa dele. Graças a Deus, eles estavam aqui na área. Quando começou a desabar, eles correram. Eles acabaram de chegar na alagação, está com dois dias. Eles chegaram ontem, estavam arrumando ainda tudo, tudo, tudo. Quando acabaram de colocar tudo dentro de casa, que eles tinham saído, desabou. Uma coisa mesmo inesperável, como é que está lá atrás, tudo. Desabou, desabou tudo. Ele não ficou com nada, só com a roupa do corpo. Perdeu tudo. Perdeu tudo, tudo, tudo mesmo. Está todo mundo nervoso, chorando. Ele está passando mal. Ele acabou de fazer uma cirurgia do coração também. Ele não está, ele está podendo nem ver essas coisas. Olha, e aqui realmente, Gabriel, a imagem é essa. Todo mundo, eu vou sair aqui da frente, mas o Matos vai mostrar. Todo mundo aqui pela beirada da rua, porque está todo mundo nervoso. Todo mundo muito apreensivo. O corpo de bombeiros foi acionado. E eles estão aqui dando o auxílio para o pessoal poder fazer a retirada. Olha essa imagem. Olha essa imagem. A porta da casa da entrada agora para o Rio, as margens do Rio, porque a casa foi completamente levada. Ficou sem... Os proprietários daqui perderam absolutamente tudo. Uma outra situação, o Matos vai nos acompanhar aqui ao lado e a gente tem até que ter cuidado. O corpo de bombeiros fez o isolamento, logicamente, para garantir a segurança aqui do local. Essa oficina. Aqui existiam vários veículos por aqui e até mesmo um caminhão. O caminhão, se a gente vê, como o Matos mostra aí, o caminhão está para cima, porque a parte de trás dele já caiu e já foi levada aqui também pelo desbarrancamento. Essa parte lateral, nós tentamos nos aproximar o máximo possível, mas, claro, por segurança, a gente não vai mais além aqui da faixa, porque, em um determinado momento, nós estávamos aqui já, essa parte já cedeu mais ainda, já desbarrancou mais ainda. A informação do corpo de bombeiros é que existe um carro que caiu, literalmente, bem às margens do Rio. Estava aqui próximo quando o desbarrancamento começou e, a partir daí, acabou tendo, né, o proprietário aqui da oficina tendo esse prejuízo. A gente vai vendo, o pessoal dos bombeiros vão fazendo isolamento. Claro, a preocupação é que nada aconteça. Eles até falaram, por sorte, por sorte, até o momento, ainda... Aqui a gente consegue ver, Matos? Só se afastar aqui, o rapaz está falando por causa da rede de energia elétrica, logicamente. Mas só ali, mostrando pelo Zoom, Matos, o tamanho do desbarrancamento, o barrancozão que ficou. Então, aqui a gente já consegue ter essa dimensão e está caindo. E, aos poucos, a gente vai vendo a terra cair, a terra cair e, de pouquinho em pouquinho, a tragédia vai aumentando. Aqui, para o outro lado da rua, ainda a movimentação é grande. Muitos moradores aqui preocupados com o que está acontecendo. E, enquanto essa situação vai acontecendo, eles vão também tentando fazer retirada das coisas deles. É importante a gente relembrar aquilo que a Dona Maria já havia falado. Alguns, há poucos dias, cerca de um ou dois dias, retornaram para as suas residências aqui. E, agora, estão sendo assolados com essa verdadeira tragédia que é o desbarrancamento. E as casas sendo e ficando completamente destruídas e sendo consumidas aí pela erosão. Situação complicada. E, por enquanto, a movimentação aqui da rua Poços de Caldas, bairro Cidade Nova, é essa. O detalhe é que moradores falaram que encontraram, estariam encontrando muita dificuldade para ter contato com a defesa civil do município. Os bombeiros atenderam o chamado, mas, de acordo com eles, estariam tendo dificuldade também em fazer contato, em conseguir solicitar apoio da defesa civil aqui da capital, Rio Branco. As imagens são de Márcio Oliveira, Luan Rodrigo, do bairro Cidade Nova, para o Gazeta Alerta. As imagens são de Márcio Oliveira, Luan Rodrigo, do bairro Cidade Nova,